Uma luz azul me guia Com a fendeza nos roupeiros Do farol E os reciclitos lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Os gravos regem e panena Irá sema e pra maracá Segura o seu sentimento Passa o seu ataque sempre a me esperar Pois vem, cheguei Cana, 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 cana My bed, cana, cana, cana So what I see To school, cana, 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 cana No, 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 no To school, cana, 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 cana Legenda por Sônia Ruberti